Sejam bem-vindos! Este é o canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é de como baixar as fotos que estão aqui no Google Fotos. Aqui no meu caso já encheu o meu limite, como vocês sabem o Google tem um limite que é gratuito. Passando disso tem que comprar um pacote que eles querem vender, mas eu não tenho interesse em comprar. Então eu vou fazer o seguinte, vou baixar essas fotos no meu computador e vou estar ensinando para vocês como isso é fácil e simples. Bom, primeiro passo, eu preciso saber se o meu computador tem a capacidade de armazenar essas fotos. Então vou minimizar aqui, eu estou usando o sistema do Windows 10, mas em outros sistemas vai ser bem parecido. Clique aqui no símbolo dessa pasta, este computador, propriedades do sistema, armazenamento e como vocês estão vendo, eu tenho pouco espaço no meu computador e eu estou usando um SSD de 120 GB só dos quais eu tenho 25.9 GB livres, ou seja, eu consigo baixar os 15 e ainda vai sobrar cerca de 10. Então posso fechar aqui. Agora vou abrir a minha página do Google, digitem isso daqui lá na barra de pesquisa, Take Out Google e esse primeiro site aqui que aparecer, cliquem nele. Aqui vai aparecer várias opções, tá? Eu vou desmarcar todas essas opções aqui, desmarcar tudo. Vou escolher somente o Google Fotos. Aqui embaixo, próxima etapa, exportar uma vez só, criar exportação. E simples assim eu consigo exportar todas as fotos e esse processo leva algumas horas, tá? E quando terminar o Google vai mandar um e-mail para mim. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!